E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Sauri, no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de um jogo de Gênesis por dia e o jogo da vez é Championship Pool, campeonato de piscinas rapaziada, de sinuca caras, vamos ver qual é que é do game, eu lembro que eu joguei alguns joguinhos assim para Super Nintendo e para o Mega Drive, mas pelo nome né, vou saber que jogo que é. Play com as suas próprias regras né, o freestyle, party, de dois para oito jogadores, torneio, você é um campeão? Que desafio, você encara alguma coisa assim? Não sei o que significa, você encara? Será que é uma expressão? Calma, calma game, calma, já apareceu símbolo cego, eu estava escolhendo, lendo as opções cega, calma. Vamos no first trial aqui rapaziada, 9 ball, 8 ball, 10 ball, 15 ball, 3 ball, rotation, handle, cut, truth, não sei, vamos no 9 ball aqui que é o mais fácil, 2 easy, 1 bank, perfect M, 1 bank pro M, pro, pro, 2 touch. Vamos no normal aqui ver qual é que é rapaziada, eu acho que eu joguei esse game hein, eu joguei, mas eu lembro dele Super Nintendo assim, vamos pegar e bater mais aqui no cantinho. Ah não, aqui eu tenho que mirar, ah tá, tem a pet de novo, tá, eu não sei qual o nível da porrada que eu dei ali né, mas eu dei uma baita de uma porrada. Agora é o PC? Não, freestyle, é eu que eu vou jogar tudo? Ah nossa, eu tô, onde é que tá a bola branca? Tá aqui, eu tava achando que ela tava ali do outro lado, minha nossa. Tá, vamos ver. Vai pegar ali? Não sei. Aê, foi. Eu vou, eu tô apertando o A, e o A ele tá jogando dessa forma. O B não faz nada. Ah tá, o B é pra eu andar mais rápido. E o C? O C eu tô apertando, não faz nada. O outro botão não faz nada. O X, o Y não faz nada. A gente tem o Pause. Set Spin, Instant Replace, Pot Balls, Undo. Ah ali ó, Spin. Elevate Kuei. Ah, seu. Level. Ah, eu posso escolher o level aqui ó. Interessante cara, os interessantes. Aqui mesmo. Didi. Cara, é muito gostosinho esses joguinhos cara. Muito bom. Curto em Demasiado. Aqui ele vai fazendo... Pra ver. Nossa, olha. Vai lá na cara do chapéu. O ruim é que a gente não tem a precisão, né? Nesses joguinhos aqui. Tá quase. Se eu dou um totózinho ali, ele já vai demais, já. Não. É muito ruim. Deixa eu ver se aqui na... Na bola azul. Deixa eu ver. Já vai pra lá. Vai lá pro outro lado. Opa. Chegou perto, hein? Pouquinho pra trás. Acho que vai, hein? Vamos ver. Aê, moleque. Muito massa. E rapaziada, não esquece. Coloca aí nos comentários se vocês jogaram esse game. Seja pro Mega Drive ou então agora nos emuladores. Vai ser legal pra gente trocar essa experiência. Tá na mira também, né? Aquela ali, né? Eu não sei se eu... Se fizer a preta eu perco. Se bem que tá no Freestyle. Não sei se Freestyle é, de repente, um Practice. Aqui vai. Vamos nessa. Só que daí eu me coloquei em mãos lençóis agora, né? Só tem essa daqui pra jogar. Vamos ver. Ah! Tinha que não fazer. Musiquinha bacana. Ver se consigo fazer a roxa aqui no meio. Vamos ver. Vamos ver. Uh! Quase. Vai pra cá. Atacar. Aqui. Diz que vai ali. Vamos ver. Uh! Só bateu ali só. É que eu não sei como é que eu troco a pancada. Ele tá dando... Eu tô fazendo uma pancada só, né? Vamos ver. Fazer a preta. Vamos ver. Ah! Nem a preta. Eu fiz meio que sacanagem. Que sacanagem. Diz que eu tô com ajuda aqui, né? Eu tenho uma sombra ali pra me auxiliar. É. Agora só se eu fizer a amarela lá na casa do chapéu agora. Vamos tacar de qualquer jeito aqui. Vamos ver. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantarendan. Será que vai? Tá bom, não foi tão ruim assim Ai, despertei sem querer Queria fazer outra coisa Deixa eu ir Vou até jogar aqui embaixo uma vez Mais um pouquinho Mais um pouquinho de nada Uh, aí sim Nossa, ainda preparei a amarelinha aqui ainda Quase Um pouquinho Esse é o problema de não ter precisão Tô dando um totózinho de nada E ele tá indo lá na casa do chapéu Diz que aqui vai, vamos ver O ruim é que eu não tenho a direção da branca Então tem que ficar de olho também Pra ver onde é que a branca vai parar Posso fazer a branca? A branca é a mais fácil Tá bom, vamos sair do freestyle Freestyle Vamos aqui pra 2 e 8 jogadores Vamos aqui 10 bolas, não 15 bolas Beleza 2 jogadores Melhor de 1 Pode ser normal Pode ser normal mesmo Heads e tails Eu nunca lembro qual que é o Mas eu vou escolher antes Ah tá, aqui ele vai no No cara coroa Pra ver quem começa, né Deu cara O que eu escolhi mesmo Eu não lembro o que eu escolhi O player não começa Nossa, olha só Os bichinhos lá atrás Que coisa feia Vamos dar uma porrada aqui Jogar um pouquinho pro lado Tamo nessa Fiz alguma coisa Aí fiz a branca Puts Já comecei a fazer da branca Já perdi 3 no score Hum Tá Puts, quem é quem? Não lembro Aquele dish Ah, aqui eu posso selecionar o power Ah Hold for Find control Ah Putz, eu não sei quem é quem Eu não sei qual bola que foi feita Deixa eu ver Essa vai lá Vamos lá Nossa Ali parece que vai Vamos ver Nossa Errei lindamente Tá Eu tô com o player 2 Player 2 Tá Player 2 perdeu Tá Então Cara Eu queria ver qual Eu não lembro qual que são Eu não lembro qual que são Vamos ver aqui Ó Ali apareceu Aqui Aqui são branquinhas Tá Ganhei a prontuação Tá Agora eu achei qual que são as minhas Só que agora eu me coloquei em sinuca Então é muito bom Acertei aqui mesmo Que se exploda Pelo menos eu acerto a bola Ula Nossa Eu fiz sem querer essa Completamente Sem querer essa Completamente Será que vai ali Rapaz Tô achando que não vai Deixa eu ver Não Vai lá fora É Esses joguinhos aqui Eu acho que até justifica Ter essa sombra aqui Pra você Saber onde é que vai Porque é muito ruim A precisão também é muito ruim Então acho que até Isso justifica Agora Pra outros jogos assim Eu acho bem estranho Deixa eu ver Vai ali Vai Ah Não caiu porque não quis Tá Agora eu play 2 Ah Ah Eu joguei na Nossa Eu joguei na bola errada Então não sei qual que é a minha As minhas bolinhas Não vai Ah Moleque Foi Coisa linda Vamos ver aqui se a vermelha Vamos fazer a boa Nossa Já tá na cara do gol Vamos espalhar Essas bolas aí na mesa Rapaz Vamos nessa E o player 2 Tá com Tá com 9 pontos Já o player 2 Que sou eu no caso Eu tô jogando pros dois Calma aí Calma aí carazão Calma aí Vamos terminar essa partida aqui Rapaziada Não esquece Coloca aí nos comentários Se vocês jogaram esse game Seja pro Mega Drive Ou nos emuladores Eu não lembro se eu já pedi isso nesse vídeo Mas coloca aí É legal pra gente trocar essa experiência Acho que essa daqui Não Essa dali é minha Cara Ou não Não lembro mais Nossa Tô totalmente sinuca aqui Deixa eu ver Aqui É aqui meio que vai lá Deixa eu ver assim Tá Vamos dar uma porrada aqui Só pra Nossa Totalmente sem querer aquilo ali Ia dizer Vamos dar uma porrada ali Só pra gente não Só pra gente sair da sinuca Pode ser aqui mesmo Só pra espalhar essa porra ali Só não pode fazer a A preta né Eu acho que a preta é É castigo ali Quando a gente faz a bola preta Ou Não É não É Depende né Tem gente que joga com Fazenda preta Perde o jogo Ou Você paga uma bola Quando faz a preta né Aí eu não sei Que é a bola 8 Ah Como que eu errei aquilo ali cara Tá feito aquilo ali Que sacanagemzinha Perdi aquilo ali Vamos nessa Aqui diz que vai Vamos ver se vai mesmo Acho que não vai Uh Se eu jogasse mais forte E ela Quase 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 Deixa eu ver A 13 Será que a 13 Consegue lá incomodar Deixa eu ver Vamos lá Mais um pouquinho pra trás Quase Mais um cadiquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Ó Ali vai Ali diz que vai Uh Moleque Pega essa Agora essa daqui Ficou de dia né Não fazendo essa daqui Não tento mais Essa amarelinha ali Já Segunda vez que eu tento ela Já Azulzinha lá 56 Agora tem essa Ganhei Ganhei É que eu fiz pontos Suficientes né O outro player Não fez pontos Suficientes Caras Curtir Championship Pool Muito legal Joguinho Muito massa Mesmo Não esquece Deixa o seu like Compartilha esse vídeo Com os amigos Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos E volta aí amanhã Que tem mais séries de vídeos Aqui no canal E por aqui Valeu até mais E fui Tchau